O que é o Power Pivot, né? Ele é basicamente usado para a gente fazer a parte de modelagem de dados. É um suplemento, na verdade, do Excel, né? E dentro do Power Pivot, nós fazemos os relacionamentos das tabelas, criamos as métricas, as medidas, os KPIs, né? E uma vez criadas essas medidas, nós jogamos o gráfico, tá? Então, o que está faltando aqui é uma tabela, normalmente o pessoal usa no BI, é uma tabela de calendário, né? Porque a tabela de calendário é ela que vai fazer toda a orquestra aí das colunas que são de datas. Existe um botãozinho chamado tabela de data. Vou clicar nela e vou clicar em novo. Olha que legal. Ela está criando, acabou de criar aqui, uma tabela chamada calendário. Ele tem um algoritmo, né? Que ele pega a menor data da tabela de vendas e a maior data e cria uma tabela calendário baseada nessas duas datas automaticamente. Agora vamos fazer alguns gráficos? Bora, gráficos. Chegou na parte que todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta. Agora, botão direito do mouse e adicionar rótulo de dados, ok? Beleza, só que esse rótulo de dados está bem poluído, né? Então tem uma dica bem legal, ó. Nossa, fica tão mais limpo o gráfico. Bem mais limpinho, né? Bem mais profissional. Sim. Agora vamos começar a adicionar as... Segmentações, os botões, né? Uns e outros, né? Vou clicar na guia tudo e vou selecionar a descrição do produto, a descrição do vendedor, o ano e o mês. Então, beleza. Já tem aqui, bonitinho, tá? Olha que legal. Já vai se mexer no gráfico, ó. Agora está tudo conectado. Tudo conectado, tá bom? Pegamos todas as segmentações e relacionamos com todas as tabelas para poder clicar em um troço. Ele já filtrar aqui tudo do lado, né? Ajustamos aqui a esquerda e demos as dicas aqui finais dos gráficos. Gente! Muita coisa, né? Você foi foda, gente. Vai de mal. E aí E aí E aí Obrigado.